Vamos pro alto aí, vamos pro alto, aqui, olha aqui, vamos pro alto, mais, mãos pro alto. Calma, calma, calma. Aí, vamos louvar a Deus. Ixi, tá de novo. Caraca, mané. Acerta, acerta, acerta. Pra louvar a Deus não tem que levantar a mão? Que loucura. Caramba, coração. João Cleber, na TV. Levanta aqui pra mim. Levanta. Pera, para. Levanta. Pera aí, mano, desculpa. Levanta aí. Vamos louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus, cara. Agora, o que é, Beto? O que é, Beto? O que é, Beto? Levanta pra mim aqui, né? Não, pera aí. Tá em choque, mano. Cheio de gente passando aí. Pera aí, tio. Deixa eu te falar uma parada. Mas é o seguinte, aniversário da minha filha. O senhor tá fazendo 17 anos hoje. E eu queria comprar um presente pra ela. Eu vou botar o seu lá na cintura, já. Parou, é. Não, cano, você tem 50 conto. 50 conto. Aqui, é isso aqui, ó. E aí, vai tomar. Isso. E aí... E aí...